Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro e, claro, navegue no 4.5G da Claro até 10 vezes mais rápido. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RBC TV. Ao vivo não, né? Gravado. Hoje é um programa especial. A gente tem o costume sempre do ao vivo, mas hoje é um programa especial gravado de espera para o jogo do Grêmio, daqui a pouco mais pela Libertadores da América. E estamos recebendo mais uma vez no programa o Nildo, grande centroavante do Grêmio, que agora está descansando merecidamente na sua aposentadoria. Boa noite, Nildo. Tudo bem? Boa noite, Rogério, os ouvintes, telespectadores. Primeiramente, parabenizar 117 anos dessa agremiação mais que vencedora, multicampeã. E, mais uma vez, ao reinício de uma Libertadores, né? Um campeonato difícil. Nosso time aí está tentando se ajustar. Renato está tendo um pouquinho mais de dor de cabeça. E vamos fazer forças e torcer para que o Grêmio tenha uma reestreia na Libertadores e possa se classificar para chegar mais próximo do tetracampeonato. Bom, conosco está também o colega Bruno Abchecker. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Tudo certo, Rogério. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também ao Thiago e ao Nildo. Um prazer estar aqui no Virando o Jogo com vocês. Aí, esperando a estreia do Grêmio na Libertadores. E aí, Thiago? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tranquilo aí para a expectativa do jogo, Rogério. Muito bem. Já quero deixar vocês dois à vontade para questionar o Nildo também. Mas eu pergunto para o Nildo aí. Essas ausências. O Grêmio tem duas ausências aí. Uma, o zagueiro que não é titular e outra, sim, o PP. Você, como atacante, como você avalia a ausência do PP nesse jogo, Nildo? Olha, o PP virou o cara do momento, né? Com a saída do Everton, né? É um jogador hábil, rápido, entendeu? O Diego Souza é um jogador mais pesado, mais lento, né? E eu espero que ele esteja inspirado, que ele possa substituir a altura, né? O Grêmio com esses desfalques aí, dessas peças importantes. Tem dificuldade, tem dificuldade porque é um campeonato cascudo, é um campeonato que requer um pouquinho de malandragem, um pouquinho mais de esperteza, né? De ter aqueles verdadeiros cão de guarda ali mais experientes. Na última conquista, o Grêmio tinha no gol um cara já rodado, experiente, de muitos jogos. Tinha o Maico na sua melhor fase, uma dupla de zaga voando, entendeu? Então, fez com que os jogadores mais novos tivessem um suporte. E aí, conseguiu, tinha o Ramiro também. Então, isso tudo vai ser o desafio para o Renato ajustar, tirar o melhor dessa gurizada aí, desses jogadores que estão chegando, entendeu? É um campeonato diferente, sem torcida, talvez isso ajude. Jogar fora de casa assim é melhor do que jogar uma Libertadores lotada, os caras jogando pilha, jogando pedra, saco de mijo. E é assim, você ia jogar fora, você tinha já pressão no hotel. E com essa pandemia mundial aí, você jogar dentro e fora é a mesma coisa. Não tem ninguém, é como se fosse um coletivo mais disputado. Só que valendo o ponto. Então, acredito que a experiência do Renato, o grupo que ele tem na mão, ele vai poder tirar o melhor. Mas a gente sabe que o Grêmio está atravessando um momento aí de incertezas, de confirmação, de acertos. E um campeonato onde você perde pontos em casa para times pequenos, que é o caso do brasileiro, isso aí dá uma pressão maior entre os atletas. Mas o Grêmio em mata-mata sempre é forte. A gente espera que, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, ele vá se ajustando e ele consiga avançar, porque esse é o objetivo de todos nós torcedores. E um ponto muito importante nessa questão de volta da parada por causa da pandemia, é que a Universidade Católica jogou apenas quatro jogos depois da parada, enquanto o Grêmio chega perto de 20 ainda. Não sei se já passou dos 20 jogos pós-parada. 15? Então, o Grêmio tem muito mais ritmo de jogo, apesar dos desfalques. E isso é um ponto a ser considerado. Nildo, eu queria te questionar quanto a essa remontagem do Grêmio. Muito se questiona se o Renato consegue, mais uma vez, reformular o elenco do Grêmio para ser uma equipe postulante ao título da Libertadores da América. Como é que tu enxerga esse trabalho do Renato e essa remontagem de time? Olha, ela está um pouco mais difícil, né? Vai ter adversários aí que estão prontos, que perderam uma ou duas peças. E teve times que acrescentou peças melhores e não perdeu quase ninguém. É mais difícil, é mais complicado. Eu acredito que, como o Renato tem um pouquinho de segurança a mais que os outros treinadores no Grêmio, não dando para esse ano, acho que ano que vem dá, porque são mudanças, assim, jogadores chaves, né? Jogadores pontuais, por exemplo. Eu vejo que, desde a saída do Grêmio, o Renato não tem mais segurança no gol. Essa é a minha opinião. O Grêmio era um cara que, quando não dava para Jeromel e Kahneman, era só um Grêmio ali atrás fazendo defesas espetaculares. E isso passa um respaldo legal. Mesma coisa o Kahneman e o Jeromel. Tinha ali no Maico, tinha naquela dupla de volantes ali, Ramiro e os que saíram. Aquela segurança. Isso dava segurança para o Luan, para o Everton, para o Pedro Rocha, quando tinha, entendeu? Então, foram mudanças que foram sendo devagar. Agora está mais difícil, porque os jogadores que ficaram tão mais velhos, estão tendo uma sequência de lesões aí e você não vê o Grêmio com um conjunto forte de novo. Eu vejo, assim, os jogos que eu tenho assistido, a gente sente essa dificuldade. Se vir um título de Copa do Brasil e Libertadores, tem que parabenizar muito o Renato, porque o Grêmio, em relação aos espetulantes, às conquistas, ele está um pouco abaixo devido a muitas peças que se perderam, entendeu? O Renato está reestruturando a equipe. Mas quando o treinador tem a confiança dos atletas, os atletas respeitam o Renato, tem confiança no Renato, porque o Renato é o paizão, é aquele cara que serve de proteção para eles. Eles dão o máximo e cada jogo é uma história. E mata-mata, você acerta um jogo e meio, você passa. Você acertou o jogo em casa e meio e fora, passou. Mata-mata é isso. Não vai que naqueles jogos ali o Grêmio esteja inspirado, baixa o espírito de todos aqueles que já passaram pelas conquistas lá e inspiram os atletas atuais e a gente avança. É um pouco difícil, é complicado, mas como hoje torcedor, eu torço para que o Grêmio avance. Nildo, e essa estratégia do Grêmio, que já não é de agora, dos outros anos também que vem aqui, talvez por isso que você está falando aí das mudanças, que aí são mais difíceis agora, essa estratégia do Grêmio abrir mão praticamente do Campeonato Brasileiro para se dedicar às Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Você acha que está correto isso? Olha, Rogério, sabe o que eu vejo? Para você ser postulante a um título de brasileiro, você tem que ter quase dois times ao mesmo nível. Hoje a gente não tem um grupo, um plantel a esse nível do Grêmio. Você tira cinco peças aí do time titular, o nível vai lá para o pessoal que vai disputar do décimo para baixo. Isso é verdade. Eu não vou mentir aqui, dizer que o grupo é ao nível de ganhar um brasileiro. Então, acho que para se postular uma nova conquista de um brasileiro que seria maravilhoso, o último foi em 96, o último título do brasileiro. Então, já faz muito tempo e a diretoria deveria montar dois bons setravantes, dois bons atacantes pelo lado, três, quatro volantes, duas duplas de zaga no mesmo nível. Então, isso requer custo. Então, o Grêmio poderia muito bem pensar já para o ano que vem, de repente se desfazer de alguma espécie, e buscar no mercado. Acho que tem que buscar, como a diretoria na década de 90 foi, a diretoria foi, viu potencial em certos jogadores que estavam encostados. Tem aí, você pode trazer jogadores do Flamengo, do São Paulo, do Santos, que não estão jogando lá, mas que você vê que é primeira linha. Você tem que trazer jogadores de primeira linha. A prova disso, às vezes não é, mas o treinador faz com que o cara evolua tanto que ele se torne primeira linha. Isso foi feito em 95 com o Filipão, que pegou um grupo de jogadores assim, sem muita moral no momento no mercado, mas foi dando confiança. Prova disso que a gente ganhou o gauchão com o time reserva e não mudou. Jogou o campeonato todinho em time reserva e jogava o time titular, descansava todo mundo e jogava todo mundo. Aí tirava uma peça do time titular, entrava o Alexandre, entrava um Ancinha, entrava eu. Então, mantinha o mesmo nível. Então, não caía. Hoje, o Renato tem dificuldade. Você vê um jogo aqui no jogo a Kahneman, Jeromel, no jogo a Maico, no jogo o Diego Souza, já fica uma dificuldade enorme, entendeu? Ajeitou ali a direita, contratou dois bons laterais, precisa de um lateral reserva ali para o cortejo, ou um cara para ser titular, precisa de um 10 ali, um cara mais cascudo. Todo mundo questionava, o Douglas está pesado, o Douglas segurou a onda, experiente, suportava as críticas, tirava a onda, mas chegava no jogo, chamava a responsabilidade. precisa desse tipo de jogador. Ainda que esteja já com uma idade de 33, 34 anos, hoje em dia o cara joga com 40 anos brincando, o neném está arrebentando no brasileiro com 40 anos. Queria ter um neném nesse elenco do Grêmio aí, que o cara ia fazer esse moleque jogar para caramba. É um cara de grupo, é um cara que é extrovertido, e é um cara que tem potencial. Hoje em dia as pessoas querem muito jogador novo, mas, às vezes, não tem aquela qualidade, não tem aquela suportar a pressão, a pressão da imprensa gaúcha também, ela é muito forte. Agora não, porque a pandemia não tem torcida, não tem... Mas é legal quando você sofre uma cobrança da imprensa, você cresce. Tem a Antoeta que cresce muito, eu crescia, mas tem uns não, tem uns que vão lá para dentro, igual um tatu, se enterram e esquecem. Entendeu? Então o Renato vai ter um pouquinho, vai ter que fazer juiz ao que ele ganha e tirar, como se diz na linguagem de futebol, leite de pedra. Ô Bruno, fala aí. Nildo, queria falar contigo sobre o provável time do Grêmio para hoje de noite, porque o meio campo é muito jovem, talvez o mais experiente dessa provável escalação seja o Alisson, que também não é um jogador de tanta experiência. Como mesclar isso e como não ceder a pressão de um jogo fora de casa na Libertadores com tantos jovens da base, como Darlan, Matheus Henrique, Isaac e talvez até o Ferreira ou o Luiz Fernando. Pois é, uma situação dessa que seria bom você ter assim um, tem o Diego lá na frente, que é um cara, mas tivesse o Kahneman, o Geramel bem voando ali, sem lesão, sem nada, o Maico, a mesma coisa, o Cortez, a mesma coisa, um Edilson, como tinha na lateral direita, que segurava, que comprava a briga dos caras, defendia o molecado. Precisa. Muitos moleques são cascudos e passam por cima, mas tem outros que não, que de repente tem medo de ousar, não vai ousar. Eu acho que eles têm todo, eles têm um suporte que muitos jogadores não têm. O treinador dá essa proteção. O Renato, no Grêmio, ele tem isso. A imprensa pode falar ABCOD, os diretores podem falar ABCD completo, que o Renato não deixa respingar uma gota anagorizada lá, como a gente diz. Então, os moleques têm tudo para se jogar. Querida, era eu, ao longo da minha vida, ter pego treinadores só assim, como o Renato, como o Filipão, como o Muricy, esses caras assim, Abel, esses caras que suportam, que protestam, às vezes, o cara erra uma, ele vai ficar tímido de tentar, e não vai tentar. Entendeu? Prova disso foi quando foi chegando o Jardel, na época, chegou no Grêmio, todo mundo é caneludo, caneludo. Então, você tem que extrair o que o cara tem de melhor para dar. Vamos trabalhar bola parada, que o cara é bom de cabeça, que o cara é bom desde a área. Então, a gente foi fazendo isso. Entendeu? E o Renato sabe muito bem tirar isso. Então, torceria para que essa gurizada venha a ser de novo um Luan, um Efe Cebolinha, um Pedro Rocha, e que o Grêmio possa ganhar dinheiro futuramente, montar um grupo forte de 22 jogadores. E todas as vezes que o Grêmio ganhou algo muito grande, títulos grandes, tinha muito guri da base. Na década de 90, subiu aquela galera toda em 93, 94, foi ganhando e o Leigh virou um dos maiores ídolos da história, Carlos Miguel, Ariel, Surrod. Tem que acreditar. Então, eles têm um treinador que vai dar esse suporte. Se os resultados virem, melhor ainda. Acelera o status de ídolo, o status de imortal. Mas, se não vir, paciência, que ano que vem vai estar um ano mais experiente e vai dar. Qualidade tem, isso que é bom. Entendeu? Tem um lado bom, não tem aquela vaia da torcida nos jogos porque está sem torcida. Ajuda! Porque uma coisa é você ser vaiado por 50 mil, você vai lá para baixo. Mesma coisa quando você é incentivado por 50 mil, você se transforma num gigante. Mas, torcer para que essa gurizada possa ter o mesmo destino de Roger, Carla Miguel, Luan, Everett Cebolinha, Pedro Rocha e venha a ser destaque no futebol, não só no Grêmio, mas no Mundial. O Nildo, quero te agradecer mais uma vez. Estou vendo que está difícil a vida para ti aí, não é? Hein? Olha, só dizer que hoje começa um campeonato interno aqui de um clube social, o Grêmio estreia, o meu Grêmio, vou mandar umas fotos para o Brandão, vou mostrar para vocês. há quatro anos que eu comprei essa ideia aqui, então todo mundo quer ganhar do Grêmio aqui também. Um abração, Nildo, muito obrigado aí. Valeu, Rogério, desculpe aí, amigão, precisando, a gente está à disposição, tá? Fica na paz aí, dá-lhe Grêmio. Valeu, Nildo, obrigado mais uma vez. E olha, e que tal essa novidade do Banrisul? Você poder pagar e receber em tempo real nas 24 horas do dia, nos sete dias da semana, inclusive nos feriados. Vou repetir, pagar e receber em tempo real nas 24 horas do dia, nos sete dias da semana, inclusive nos feriados. É o Pix que está chegando no Banrisul Digital. Não perca mais tempo, faça já o pré-cadastro no aplicativo, no Banrisul Digital. Pix, chegando no Banrisul Digital. Vamos às mensagens do Banrisul, da Claro e da Fê Comércio e voltamos em seguida com o Virando Jogo. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado. Do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos de volta com o Virando Jogo, lembrando que o restaurante e churrascaria Santo Antônio está aberto para almoço e jantar de segunda a sábado. E também segue com a teleentrega 32-22-31-30. Então, não perca tempo, faça já o seu pedido para o restaurante Churrascaria Santo Antônio, a churrascaria mais antiga do Brasil, 85 anos. E os filés que são incomparáveis do Santo Antônio. Toda a tradição e qualidade na Doutor Timóteo 465. E o telefone para a teleentrega 32-22-31-30. O Virando Jogo agora está recebendo um dos nomes mais participativos e integrado na história do Grêmio. Como vice-presidente ou colaborador, já atuou nos mais diversos setores do clube, desde o departamento jurídico até o departamento de futebol. E hoje é integrante do Conselho de Administração do Grêmio. Advogado, professor, especialista em legislação e ética, mas eu diria, antes de tudo, especialista em Grêmio. Estou falando do meu prezado amigo doutor Adalberto Praes. Praes, seja muito bem-vindo ao Virando Jogo e cumprimentos nesse momento, nessa data que é muito importante e especial para o Grêmio. Cumprimentos pela tua trajetória dentro do clube, Praes. Muito obrigado, Rogério. Realmente é uma participação longa, com alguns intervalos também longos de afastamento da atuação direta no clube, mas acabei sempre sendo chamado novamente e estou lá até hoje. Quantos anos são, Praes, de Grêmio, independente de períodos que esteve, mas sempre esteve como torcedor, não é? Então sempre esteve no Grêmio. Quantos anos são? Eu sou associado desde os anos 60. Me parece que a data é 1962, o meu título. Eu era bem jovem ainda quando meu pai me presenteou com o título do Grêmio. Ele, na ocasião, comprou um para ele e o outro para mim. E, desde então, eu tenho participado no Grêmio, na administração do clube. Eu comecei na década de 70, no departamento jurídico, depois fui secretário-geral do clube, a secretaria-geral foi na gestão do presidente Luiz Carvalho. depois entrei para o Conselho Deliberativo, fui vice-presidente pela primeira vez com o presidente Fábio Koffer. Nos anos de 1982 e 83, tive o que eu considero um privilégio de ter ido ao Japão, a Tóquio, e assistir, em loco, no Estádio Olímpico de Tóquio, ao Grêmio se ensagrar campeão mundial Interclubs. Depois disso, no futebol, pela primeira vez, como vice-presidente de futebol, foi nos anos de 1985 e 86, quando presidente, o doutor Irani Santana. Depois, eu fiquei um tempo afastado e fui chamado novamente em 1998, gestão Cacalo, por um convite do presidente Koffer, que insistiu comigo, depois o Cacalo. Estou falando exatamente do meu escritório, onde o Cacalo passou uma tarde para me convencer a aceitar a vice-presidência de futebol. Eu lembro que o Grêmio estava na ocasião, isso foi segundo semestre de 1998, mês de agosto, campeonato nacional, campeonato brasileiro. O Grêmio estava na lanterna do campeonato a muitos pontos atrás do penúltimo colocado. E era realmente uma situação difícil, o Grêmio estava vivendo uma fase de transição entre aqueles anos áureos da gestão Fábio Koffer, Cacalo, vice-presidente de futebol, treinador na maior parte dos anos, o Filipão, o Luiz Felipe Scolari, e estava naquelas fases de transição, tendo vendido os principais jogadores, remontando o elenco. Mas nós conseguimos, na ocasião, contratamos o que muita gente considera como um azarão ou um incompetente, contratamos como treinador Celso Rotti, que fez um trabalho fantástico no Grêmio no Grêmio, naquele segundo semestre de 1998, e saímos da lanterna, fomos crescendo, 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 e na última partida da fase de classificação, o Grêmio conseguiu se classificar para os chamados playoffs que houve naquele ano. Se classificou, foi um, eu diria assim, foi uma façanha que teve para uma classificação inédito, e eu acho que é o único na história que se conheça, pelo menos por aqui, teve festa na Goethe, naquela classificação. E aí, uma pimentinha para os nossos co-irmãos. O Internacional tinha estado classificado durante toda a fase de classificação, e o Grêmio não só nas primeiras rodadas nos outros lugares, como em nenhum momento da fase de classificação o Grêmio estivera classificado. Na última rodada, o Grêmio praticamente tomou o lugar do Internacional, se classificou e o Internacional ficou fora. E aí surgiu, dessas coisas do folclore, do futebol, a história do Flanelinha, de que o Inter teria sido o Flanelinha do Grêmio, que ficou guardando o lugar para o Grêmio entrar. Mas aí entra no folclore, na brincadeira, a sã, eu diria, a sã brincadeira do futebol, porque eu não sou favorável de forma nenhuma às agressões decorrentes da rivalidade. A rivalidade é a rivalidade em campo. Todos nós temos familiares, eu não tenho diretamente, mas indiretamente, familiares que torcem para o outro clube, temos amigos que torcem para o outro clube, não há motivo para se ter uma rivalidade violenta. Tem que ser uma rivalidade dentro de campo, uma rivalidade exclusivamente no terreno esportivo. mas aí novamente fiquei fora durante muitos anos e fui chamado para aquele período complicado e difícil que foi pós falência da ISL e um buraco enorme que se criou nas finanças do Grêmio, extremamente endividado. e fizemos na gestão de 2003, 2004, em 2004 o Grêmio, inclusive, caiu para a segunda divisão, foi a segunda queda, que algumas pessoas até não gostam de falar que a gente tem que enfrentar. Isso aconteceu, foi real e naquele período nós fizemos uma coisa que definiu a trajetória do Grêmio de lá para cá, que levamos dois anos mergulhados, um grande grupo, eu era o vice-presidente de planejamento, coordenei, propus, digamos assim, instituí e coordenei, mas nós contratamos um profissional técnico especialista no assunto do Senac do Rio Grande do Sul, foi um convênio que o Grêmio fez com o Senac, mergulhamos no estudo de todos os departamentos do clube e elaboramos um plano estratégico para o Grêmio, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no ano 2004 e foi incluído numa reforma estatutária que se fez então como sendo obrigatório para o clube e como guardião desse plano o Conselho Deliberativo. Vários vice-presidentes do Grêmio já disseram, e eu tenho inclusive atas do Conselho Deliberativo com essas declarações, que aquele plano estratégico salvou o Grêmio, porque o Grêmio estava realmente quebrado naquele momento sem nenhuma condição financeira para fazer investimentos. Mas veio vindo, veio vindo com o esforço de todos, com uma grande contribuição da torcida gremista, o Grêmio foi se recuperando e há etapas aí, inclusive, da questão da construção da arena, fui o primeiro presidente da Grêmio Empreendimentos que viabilizou ou acompanhou a aprovação dos projetos, levou até a Pedra Fundamental no dia 20 de setembro de 2010 e a realização das fundações quando aí foi passado para uma outra gestão. Mas, a partir de 2013, a eleição foi no ano de 2012, eu voltei como vice-presidente do presidente Fábio Koff, ficamos nos anos de 2013, 2014, houve fatos importantes, não houve nenhuma conquista importante futebolística, mas não foi mal, mal não foi de futebol. Tanto que, no ano de 2014, conquistou o vice-campeonato brasileiro, que eu diria o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul se tem aquela ideia, só vale ser campeão, mas, no campeonato brasileiro e nas classificações, ser vice-campeão também é importante, tanto que é considerado oficialmente pela CBF como sendo um título. Acompanhei presidente Romildo Bolzã, a partir de 2015, e eu diria que, baseado... Aí tem um detalhe que tanto o presidente gosta de falar quanto eu gosto. Na eleição, para suceder presidente Fábio Koff, havia outros ilustres gremistas legitimamente pretendendo ocupar a presidência do Grêmio e outros de uma chapa que, desde então, era de um presidente e seis vice-presidentes, porque o Grêmio abandonou o formato diretoria para constituir um conselho de administração. Havia, tradicionalmente, por pessoas que não estavam assim muito acostumadas com o planejamento estratégico e o plano estratégico como sendo um plano do clube, não o plano de uma gestão ou o plano de um candidato, faziam planos específicos. E, presidente Romildo, a nossa chapa, não apresentou nenhum plano específico para o clube. Começou o presidente Romildo a ser acusado, a nossa chapa a ser acusada, de não ter nenhum plano para o Grêmio. Quando aí, e isso foi por consenso nosso, o presidente Romildo, eu diria assim, decretou, escreveu um tweet no Twitter dizendo o nosso plano para o Grêmio é o plano estratégico do clube, que é o plano do clube. Nós vamos cumprir, executar na nossa gestão o plano estratégico do Grêmio, aprovado pelo Conselho Deliberativo e Institucional. E foi o que nós fizemos a partir de então. Outras gestões já tinham feito, mas nem sempre com aquele detalhamento e aquela vontade que exige a execução de um plano desse tipo. Temos vindo em 2016, conquistamos a Copa do Brasil no segundo semestre de 2016, 2017, a Libertadores da América, 2018, uma consequência praticamente, que era o mesmo time de 2017, a Intercontinental, a Copa Intercontinental, não, a Recopa, a Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana. E o Grêmio tem vindo com bons resultados, não conquistou outros campeonatos além do Grande Sul, o Grande Sul e a Cricampeão este ano, mas esteve sempre presente em todas as semifinais da Copa Libertadores da América, chegando a esse momento, importante também, fazendo superávites do ponto de vista contábil nos balanços do clube, o que tem sido, vem sendo extremamente importante para o crescimento, a solidificação, autossustentabilidade do clube e que foi fundamental nessa pandemia agora para o Grêmio conseguir vencê-la. Estamos numa fase de transição, uma certa turbulência no futebol, embora com a conquista do Campeonato Gaúcho, que é natural em função das alterações que houve, a perda de jogar perda. Perda por transferência, por necessidade, para fazer caixa, porque senão seria impossível atravessar essa pandemia com todas as atividades do clube paradas, com perda que até não foi tão grande quanto ameaça a possibilidade que teria sido, mas perda de 20%, um pouco mais de 20% do quadro social, sem jogos, sem a receita de televisão decorrente dos jogos, adiamento da Copa Libertadores da América, que é uma fonte importante de receita, a televisão da Copa Libertadores da América. Enfim, estamos hoje nessa situação de tranquilidade, eu diria, financeira. Sim, e é sobre, para isso me permita, sobre essa... Perdão, só para concluir essa parte aqui, com um trabalho que não vai ser pequeno, que vai ser muito grande, que é o trabalho de afirmação novamente da equipe que precisa de entrosamento com muitos jogadores novos e está vivendo uma fase de instabilidade que temos que reconhecer, é uma realidade e precisa de muito trabalho por parte tanto dos profissionais quanto da direção do Grêmio para essa fase ser superada, que eu acredito firmemente que será muito brevemente superada. Eu tenho no virão do jogo também os colegas Tiago Rocha e Bruno Abixeca, que tem questionamentos me parece que sobre justamente essa fase atual, mas quero pedir licença nesse momento para um recado, para uma mensagem da Claro. O 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido e a Claro Pós está com um plano de 20 giga para a internet. São 8 giga para você navegar como bem entender, outros 8 giga para você curtir filmes e séries e ainda tem mais 4 giga de bônus na portabilidade. É muita internet. O plano 20 giga da Claro Pós, 8 giga para navegar como bem entender na internet, outros 8 giga para curtir filmes e séries e ainda na portabilidade um bônus de 4 giga. Não perca mais tempo. Você pode ter tudo isso por apenas R$ 119,99 por mês. É isso aí, R$ 119,99 por mês. Você pode fazer a sua adesão ao plano 20 da Claro Pós através do site da Claro, claro.com.br barra Pós ou então pelo telefone 0800 720 1234. O doutor Adalberto Praes, que é integrante do Conselho de Administração do Grêmio e, como eu disse, vocês puderam ver, é parte realmente da história do clube. O Tiago Rocha e o Bruno Abchequer, fiquem à vontade. Eu gostaria de perguntar para o doutor Adalberto Praes. Ele tem uma participação fundamental nesse novo período de conquistas do Grêmio. É ele quem faz o convite para o técnico Renato Portaluppi voltar à Casa Mata Gremista. Eu gostaria que o doutor Adalberto Praes nos contasse um pouco dessa relação com o Renato e, mais, se ele esperava esse trabalho tão longevo já à frente do Grêmio, passando 17, 18, 19 e agora até o ano de 2020 e cheio de conquistas. Qual é a avaliação dele no trabalho do técnico Renato Portaluppi? Excelente pergunta que, inclusive, me permite esclarecer algumas questões. E é tanto assunto que eu vou tentar resumir e resumir bastante. A minha relação com o Renato vem desde os anos 80. O Renato, jogador decisivo na Copa Libertadores da América e no Campeonato Mundial de Tóquio. E depois, eu, como vice-presidente de futebol dos anos de 85 e 86, o Renato, atleta profissional. Um jogador irreverente, que muitos consideravam indisciplinado, mas que eu percebi que a questão dele era só uma irreverência de jovens. Eu vinha, o Rogério sabe disso, de professor na FAMEX, professor de jovens, já há alguns bons anos, e eu percebia a reação, o comportamento dos jovens e o motivo principal pelo qual eles se inconformavam e o motivo pelo qual eles entravam em choque com pessoas de uma geração mais madura, eu diria assim, e pessoas mais velhas, vamos reconhecer. E identifiquei no Renato que não era indisciplina, que era irreverência, era uma questão até de uma necessidade de manifestação do jovem que ele tinha, que era alguém muito exuberante, vamos chamar assim. Estabelecemos, então, determinados compromissos, tanto de parte do clube quanto de parte do atleta, ele sempre foi extremamente disciplinado, cumpridor de todos os compromissos. E estabelecemos, então, essa relação de compreensão mútua. Me encontrei anos depois, Renato saiu do Grêmio, foi para o Flamengo, foi para Roma, jogou nos outros clubes grandes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, nos encontramos, essa é uma historinha aí que talvez eu nunca tenha contado, nos encontramos no barranco uma noite, casualmente, e acabamos tomando um chopp junto. Ele era jogador ainda. Aí me contou como ele tinha usado em outros clubes, com os grupos de jogadores e na relação com a direção, certas coisas que ele tinha aprendido comigo, como, por exemplo, o seguinte, um pacto que nós fizemos. Ele disse, Renato, tu não me põe contra a parede, eu também assumo o compromisso contigo que nós vamos resolver todas as questões com o diálogo. eu também não vou te pôr contra a parede. Vamos ouvir e vamos resolver negociando as eventuais diferenças que houver. E que ele disse que em vários outros clubes, quando havia uma crise no vestiário, uma possível crise com a direção, ele usava esse princípio com os colegas, dizendo aqui, não vamos botar os homens contra a parede, vamos negociar, vamos conversar. E que sempre que ele fez isso, ele conseguiu, e o grupo dele conseguiu também resolver os temas, as eventuais diferenças, desavenças ou simples discordâncias que havia com as direções dos clubes e inclusive também dos jogadores no grupo, entre eles e com os comandantes. Eu confesso que fiquei satisfeito com aquilo e percebi, a inteligência do Renato eu já tinha percebido, eu percebi o amadurecimento dele, o aproveitamento das lições que a gente tem, nós todos temos na vida que ninguém nasceu sabendo e ninguém sabe tudo. Observei bem o Renato como treinador do Grêmio nas duas oportunidades, ele fez dois excelentes trabalhos, não conquistou títulos, mas numa das ocasiões que foi na gestão Fábio Koff, que eu já comentei, o Grêmio chegou com um plantel relativamente limitado, talvez, a vice-campeão brasileiro, um trabalho excelente feito pelo Renato. Quando o presidente Romil, em 2016, me convidou, era um momento de crise, embora o Roger tivesse feito um trabalho muito qualificado no Grêmio, havia um problema que aparentava, pelo menos, e talvez esse tenha sido o motivo do pedido de demissão dele, que ele tinha perdido o comando do elenco do Grêmio. O Grêmio tinha tomado duas goleadas, uma contra o Curitiba, 4 a 0, tomado no primeiro tempo, depois perdido para a Ponte Preta, eu acho que foi um placar de 3 a 0, e havia realmente, o Vechar tinha pegado fogo, né? o presidente Romildo insistiu que eu assumisse a vice-presidência de futebol, e eu escolhi o Renato como meu treinador, por todos os motivos, alguns desses que eu já relatei, outros que eu poderia relatar, mas seria longo, e embora parte do mundo não da torcida do Grêmio, mas inclusive a maioria dos profissionais de imprensa, com honrosas exceções, achasse que aquilo fosse pensamento mágico, que seria um retrocesso do Grêmio, depois de um bom período, uma boa organização da equipe que tinha ocorrido com o Roger, que a contratação do Renato seria um retrocesso para o clube. E o que mais se ouvia era Renato não é treinador, isso é pensamento mágico. Eu sustentei e acreditava no trabalho, acreditava na relação de confiança que havia entre nós e na relação de disciplina que o Renato tem, de respeito à hierarquia, e efetivamente nós, com o Espinoza também, que teve uma participação relevante na ocasião, da parte da direção, eu levando junto o doutor Saúl Berdchevski, antigo companheiro meu, quando trabalhei no futebol, agregando um valor novo, o doutor Odorico Romã, que depois viria junto com o doutor Saúl, ele, o Odorico, vice-presidente de futebol, e o Saúl, diretor de futebol, a comandar a conquista da Copa Libertadores da América, inclusive com o Renato. Havia de parte, só um detalhe para concluir isso aqui, que eu acho que é fundamental, havia de parte do clube a preocupação em contratar por um período mais longo, até porque havia uma eleição para o Conselho de Administração, então, na ocasião, o Renato foi contratado por três meses, só até o final do ano. Aí, no final do ano, foi o contrato renovado e a cada ano veio sendo renovado e veio sendo renovado porque a instituição passou a acreditar no trabalho dele e que tem sido um trabalho muito consistente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas tem ainda a pergunta do Bruno. Fica preparado aí, Bruno. Doutor Praes, queria... Não, não, em seguidinha. Ah, tá. A mensagem agora é para você que está com saudade de viajar. Os hotéis e a pousada do Sesc estão reabertos, respeitando um rigoroso protocolo, além até dos decretos do Estado e dos municípios. Isso para que você possa desfrutar com absoluta segurança e tranquilidade tudo o que os hotéis e a pousada do Sesc lhe oferecem. Por exemplo, criança até 12 anos é cortesia. Além disso, tem um tarifário com novas opções e também o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes. Faça já a sua reserva em qualquer um dos hotéis ou pousada do Sesc. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br barra hotéis. Vamos às mensagens da Claro e do Zafari e voltamos em seguida com o Virando Jogo. Com o 4.5G da Claro você navega até 10 vezes mais rápido posta tudo voando aproveita vários apps e ainda fala ilimitado do pré ao pós deixe o sol entrar. Todos os dias faça sol ou faça chuva os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Virando Jogo pela RDC-TV canais 24 ou 524 para o estado do Rio Grande do Sul e também pelas nossas plataformas digitais você podendo acompanhar a nossa programação em qualquer parte do mundo. O recado agora é para você que está pretendendo retomar as suas atividades físicas. Pois o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão que é especialista em condicionamento físico e emagrecimento o Ciclo 21 está com uma promoção. Não precisa fazer adesão de plano por seis meses um ano nada disso. Você no CT Ciclo 21 paga o mês e faz o treinamento. mande um WhatsApp e fale com o professor Leandro Brandão sobre as diversas modalidades que tem de pagamento e também de dias de treinamento. O WhatsApp do CT Ciclo 21 é 997 83 1477. Repito, código de área 51 997 83 1477 CT Ciclo 21. Bruno, a tua pergunta para o doutor Adalberto Praes. Doutor Praes, prazer falar com o senhor. O senhor já viveu muito de Grêmio, inúmeras situações. O senhor acredita que esse momento e falo apenas da questão de campo seja uma crise no Grêmio e precise de alguma mudança ou o tempo e o campo mostrarão que é apenas uma má fase? Não há crise. Existe uma circunstância inevitável de perda de entrosamento do time com a saída de jogadores importantes até fundamentais e a entrada de outros jogadores que ainda não se entrosaram adequadamente e que em função até da pandemia ou de lesões que tiveram antes de vir para o Grêmio ainda não estão em plena forma física. Eu acredito que com o correr dos jogos, com a ocorrência desse entrosamento, a equipe do Grêmio vai recuperar as melhores virtudes que tem e que tem mostrado nos últimos anos, acredito fortemente tanto no trabalho da comissão técnica do clube quanto no trabalho da direção de futebol. Claro que o clube vem estudando essas circunstâncias, às vezes ocorre a necessidade de alguma mudança de rota, mas essa mudança de rota não atinge os principais responsáveis pelo clube, pelo departamento de futebol. O treinador, não vejo como o Renato venha a sair do Grêmio antes do final do contrato dele, depois do final do contrato, talvez. Ele tem contrato até o final do ano e ele próprio nunca assina por período superior a esse exatamente para, se não estiver acreditando satisfeito, enfim, por qualquer motivo, seja de natureza subjetiva ou objetiva, não queira continuar, não precise romper o contrato. Há necessidade de medidas, há necessidade de providências, é preciso aprofundar o trabalho, quanto a isso não há dúvida, mas eu não acredito que isso ocorra com demissões, isso ocorre fazendo um aperfeiçoamento do trabalho com o pessoal principal que dirige o departamento de futebol. Adalberto Praes, vice-presidente do Grêmio, integrante do Conselho de Administração do clube, quero te agradecer imensamente a participação conosco, tomara que a gente passe esse momento aí, finalizando essa pandemia, e tu possa estar conosco, não é ao vivo no programa, não só no módulo virtual, mas que tu possa estar no estúdio conosco também. Quero te agradecer muito a participação, assim como agradecer ao Tiago Rocha, ao Bruno Abchequer, muito obrigado. Tiago, obrigado. Abraço, Rogério. Bruno, obrigado, Bruno. Muito obrigado, Rogério, grande abraço. E para finalizar, Praes, rapidamente, porque estamos em cima do tempo, quem que te levou, quem te convidou para participar dentro da instituição, dentro do Grêmio? foram duas pessoas, principalmente um, que até está trabalhando aqui no escritório comigo, hoje um grande advogado, doutor Carlos Mazeron Foniá Filho, que me convidou para o departamento jurídico do Grêmio naquela ocasião. E ainda, junto com ele, que eram amigos inseparáveis e colegas de faculdade, o doutor Raul Regis Freitas Lima, os dois já integravam o departamento jurídico, eu, na ocasião, tinha recém-informado, trabalhava ainda na... Antiga televisão gaúcha, depois RBS TV, já no departamento jurídico da empresa, depois de ter passado pelo jornalismo, e aceitei o convite, passei a trabalhar no departamento jurídico do Grêmio. Muito bom. Esses foram os companheiros que me convidaram. Muito bom. Adalberto Praes, parabéns, cumprimentos aí pela tua trajetória no Grêmio, especialmente, que é o nosso assunto nesse momento. Um forte abraço. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, mais uma vez, forte abraço ao querido amigo Adalberto Praes. E olha o convite para você ficar aqui conosco, porque está na sequência aí chegando o Cadu Oliveira com o Dois Toques. E nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo, falando, claro, da repercussão dos jogos da dupla Grenal na Taça Libertadores da Média. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E, claro, deixe o sol entrar. Claro. Tchau, tchau. Vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti